E pronto, parte dos meus problemas com o Gemini já estão resolvidos. Vou mostrar-te como. Ontem a Google lançou oficialmente a Apple de Inteligência Artificial Generativa para os smartphones de 150 países. Portugal está incluído. O problema é que eu encontrei problemas. Um deles, e que para já não tem solução, é o de não poderes em nenhuma língua do mundo, nem sequer mesmo o inglês dos Estados Unidos, conseguires controlar o que uma aplicação faz. Não podes, por exemplo, pedir ao Spotify para tocar uma playlist ou para tocar uma banda qualquer, porque o Gemini não consegue fazer isso. E nesse campo está uma espécie de andar de cavalo para burro, porque o que existia antes, que é o assistente Google, fazia isso sem problemas. O assistente Google foi então substituído pelo Gemini e uã, 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 uã. Isso deixou de funcionar. Continuas a poder dizer, ok, Google, liga um alarme para as 6 horas, ou telefona a não sei quem. Isso dá, essa integração está feita. De resto, o Gemini também abre apps, mas quando queres pedir que ele faça alguma coisa em particular dentro de uma app, isso deixou de funcionar. E mais uma vez, quero deixar claro, com o assistente Google, algumas coisas era possível fazer. Este é o problema que se mantém face ao ontem, e não é expectável que se resolva de um dia para o outro. O outro problema, e se viste o meu vídeo ontem, sabes de que é que eu estou a falar, o outro problema já foi reportado à Google, e é natural que elas lancem uma atualização qualquer para resolver isso, mas o que se passava é que o meu Gemini estava a falar em brasileiro. O texto base era português, mas era lido com o sotaque do Brasil. Ora, isso acontece porque eu tinha uma configuração de idiomas, que pelos vistos resulta num bug. Agora, se não te importas, eu vou só mudar de vista para que vejas melhor aquilo que eu quero te dizer. Estou nas definições, vou a apps, vou também aqui ao assistente, isto para te mostrar os idiomas, como é que estão configurados os idiomas. E está o inglês dos Estados Unidos em primeiro lugar, e depois o português em segundo. Eu agora vou chamar o Gemini, vou carregar aqui neste botão, porque é assim que eu tenho isso configurado, e depois vou lhe perguntar uma coisa. Vai chover hoje no Porto? Sim, há uma chance moderada de chuva no Porto hoje, a partir das 2 horas da manhã até as 4 horas da manhã de sexta-feira. Pronto, penso que já é audível o problema. Repara que ele está a responder em português de Portugal, de cá, porque no texto isso vê-se porque ele escreve no Porto. Também é verdade que diz no Porto, mas lá está, o sotaque é que não é nosso. E digo isto porque se ele estivesse a falar em português do Brasil, ele diria em Porto, e não no Porto. Mas então como é que se resolve isto? Se estás com o mesmo problema que eu, aquilo que tens de fazer é pôr o português de Portugal em primeiro lugar na lista, e depois, mesmo que precises do inglês, esse inglês tem de ficar em segundo. E isso faz-se assim. Tens de ir aqui ao teu português, e tens de dizer que queres ali em cima idiomas nenhum, ok? Agora, este dos Estados Unidos, trocas para português de Portugal, e no outro, se precisares mesmo de ter em inglês, inglês dos Estados Unidos fica em segundo lugar. Agora, eu tenho a certeza que vai correr bem, trocando aqui a ordem, é isto que acontece. Vai chover no Porto? Sim, há uma chance moderada de chuva no Porto a partir das 2 horas da manhã de hoje. A temperatura... Ok. Mudou tudo. Apesar das configurações serem sensivelmente as mesmas, o resultado é bastante diferente e muito melhor para nós. E, agora sim, já dá para fazer uma coisa que eu também gosto muito. Vai chover no Porto? Mas, por favor, responde-me em verso. Céu nublado, vento a superar, no Porto a chuva vai chegar. Gotas finas, como um chuvisco, caindo devagar, sem grande risco. Leva o guarda-chuva, se fores sair, para não molhar, nem te arrepender. A chuva é benção, a terra a regar, dando vida às plantas, para florir e brotar. Pronto. Foi quase perfeito. Só se esqueceu de dizer que leva o guarda-chuva, se fores sair, depois das 2 da manhã. E pronto, problema resolvido. Já posso usar o Gemini à vontade e se tu estavas com o mesmo problema, e houve gente que falou nisso, também já podes. De resto, eu entrei em contato com a Google. Eu sei que o problema está a ser analisado. Agora, se e quando é que vai ser resolvido, isso é que já não posso dizer. Mais demorado, pelo menos em teoria, mais demorada vai ser a integração com as apps, e aquilo é importante que comece a funcionar melhor, porque dá muito mais jeito. Se ainda não tens o Gemini no teu telemóvel, não sei do que é que estás à espera, encontras um link para a inteligência artificial da Google para a app na descrição do vídeo aqui em baixo, e também no primeiro dos comentários. Aproveita e subscreve o canal. Agora, eu sou o Ruto Caenna. Tchau.